E para reduzir o número de acidentes nas estradas brasileiras, o governo lançou um programa que já é sucesso em outros países. Ao vivo de São Paulo, o repórter Ricardo Ferraz tem os detalhes. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Mara. Bom dia a você que acompanha o Brasil em dia. Olha, o programa vai identificar os pontos mais críticos onde podem ocorrer acidentes e apontar medidas para melhorar as rodovias e trazer mais segurança para os motoristas. A metodologia já é utilizada em mais de 100 países. Além de produzir imagens das rodovias, o programa batizado de Brasil RAP vai apresentar projetos viários e um plano de investimentos para a implementação das obras. As rodovias serão classificadas por estrelas, de 1 a 5, conforme os respectivos padrões técnicos de segurança. Entre os fatores analisados estão a existência de travessias de pedestres, velocidade de tráfego, rotatórias, separação de tráfego por canteiro central, via atenuadora de impacto, entre outros equipamentos. A meta é concluir o levantamento da situação de 55 mil quilômetros de rodovias até o primeiro semestre do ano que vem. No lançamento do programa, o diretor de planejamento e pesquisa do DENIT apresentou as rodovias com os maiores índices de acidentes no país. Veja só. Temos, por exemplo, a BR-381, Minas Gerais, como, nesse ponto aqui, a campeã de acidentes por quilômetro, 4,89 acidentes por quilômetro em 2017. BR-101, BR-040, 277 Paraná, 376, 116, 262, 153. Ou seja, são números que incomodam a gente e que o DENIT tem obrigação de lutar contra essa situação.